Muito bem, estamos aqui junto com a Suzy. Que alegria, estava com saudade de gravar com você. Pois é, já tem muito tempo, né? É isso. E queremos conversar hoje sobre a viagem à África, Missão África 24 Horas. Suzy, queremos conversar um pouquinho sobre as crianças. As crianças ali em Burundi, as crianças em Moçambique, as crianças no Congo. Nós estivemos lá em 2011 e uma semente foi plantada. Como que você achou agora no retorno à África, o que você achou da semente que foi lançada? Pois bem, estivemos ali em três países, né? Congo, Burundi e Moçambique, agora em julho. E eu tenho certeza que você que acompanha o programa dos Gideões participou conosco da nossa empolgação, recolhendo recursos para irmos até essa viagem. Deus nos abençoou tremendamente. Nós conseguimos levantar duas mil camisetas, dois mil bonés, uniforme para aquelas crianças. E você me perguntou o que eu vi de 2011 até hoje. Foi incrível. Nós entregamos em 2011 200 uniformes para Gideões Milins na cidade de Kalemi, no interior do Congo. E quando nós chegamos lá novamente agora, em 2013, dois anos depois, as únicas blusas bonitas que foram vistas em alguma criança foram os uniformes que nós deixamos. Mãe, eles estavam impecáveis. Que lindo, que lindo. Como se tivesse saído da loja. Porque os conselheiros só deixam as crianças usarem nas reuniões e eles são lavados assim com aquele cuidado e alegria das crianças ao usarem as camisetas. Para você ter uma ideia, na cidade de Kalemi, eu não estava com a equipe de Kalemi, não. Isso que me contou foi o pessoal da equipe. Houve um culto que, quando o culto acabou, algumas crianças, como crianças das redondezas que estavam frequentando a igreja por causa das conferências, começaram a brincar de correr e elas estavam subindo no púlpito, no altar, que é mais alto assim. E aí, todas as crianças que tinham roupa de Gideões Mirins estavam como diáconos. Então, várias crianças, vários Gideões Mirins subiram no altar e começaram a falar, não pode subir o altar a um lugar santo, como que você está correndo dentro da igreja? E as crianças, que eram Gideões Mirins, chamavam a atenção das outras crianças, coordenando para não ter bagunça dentro da igreja. Que lindo. Então, você vê que elas já estavam com aquela responsabilidade. E as crianças, lá na África, aos sete anos de idade, elas recebem um presente. A mãe, no dia do aniversário de sete anos, pega a criança, seja menino, seja menina, pega pela mão e leva até a beira do rio com uma trouxinha de roupa. E a partir dos sete anos, cada criança vai aprender a lavar a sua própria roupa. Dos sete anos até a vida adulta, né? Cada pessoa lava a sua própria roupa na beira do rio. Que boa ideia, Suzy. Que tal as nossas crianças aprenderem também a... Aqui a máquina de lavar. pelo botão da máquina, né? É algo muito importante. Pois é. Meninos ou meninas. E as roupas, mãe, limpinhas. O exército havia crescido tanto. Várias outras crianças começaram a orar. Os conselheiros vieram contar para nós várias experiências que eles tinham tido com a oração das crianças. Crianças intercedendo durante os cultos. Crianças orando pela mudança do país. Então, aonde houve, aonde foi plantado o ministério, ele havia crescido muito. Amém. Glória. E nas outras cidades, nós começamos a levar o ministério. Houve, houve, na cidade de Bukavo, o que nos interessou, nos impressionou bastante, foi a, a chamada dos conselheiros. África é um lugar que tem criança demais da conta. E a maioria das crianças não são cuidadas. Hoje, o Congo está vivendo um período de guerra. Bukavo estava a 200 quilômetros do foco da guerrilha do movimento M23. E várias crianças que perdem os seus pais ou que acontece alguma situação, elas, elas vêm até Bukavo e ficam ali perdidas, viram crianças de rua. Ou então, rapazes, né, quando já, já tem seus 17. eu fiquei num hotel onde havia um rapaz, ele estava com 24 anos. E os pais haviam morrido, então ele veio pra cidade com todos os irmãos mais novos do que ele. Ele tinha conseguido um emprego como garçom e com aquele emprego ele estava sustentando a todos os irmãos. Olha que lindo! Então, com 24 anos, já teve que assumir a família porque ele era o primogênito. e todos lutando muito. Mas o que impressionou foi a disponibilidade dos conselheiros. A Igreja Católica mandou conselheiros pra estarem fazendo o curso com nós. Mandou os jovens pra aprenderem a trabalhar com as crianças porque não havia... Isso é onde? Qual país? Em Bukavo. Em Bukavo. Em Bukavo. Então, nós tivemos quatro conselheiros, né, de, de paróquias, né, diferentes que foram pra aprender a trabalhar com crianças. Pessoas de várias igrejas que foram pra aprender a trabalhar com crianças. E eles estavam muito empolgados com essa ideia de que eu posso ajudar a criança a conhecer Deus e a se tornar o intercessor. Então, essa fome, essa sede nos marcou muito. Que lindo! Ah, eu sei que você deve estar com muita vontade de ver um pouquinho destas crianças que se destacaram ali com as suas camisetas brancas, com a logomarca do Ministério Gideões Mirinhos. Crianças intercessoras. Crianças que estão orando com todo o empenho, com o seu coraçãozinho derramado diante do Senhor. Você quer assistir um pouquinho do que foi esta viagem? Então, vamos ver uma reportagem das filmagens que foram feitas lá dos Gideões Mirins, os Watotova Gideoni, as crianças intercessoras. Vamos ver! A equipe chegou em que a Lemi já foi super bem recebida pelas crianças. Dava para ver que o trabalho com os Gideões Mirins seria muito bem recebido. Ao chegarmos aqui tivemos uma recepção tremenda, maravilhosa, que nos surpreendeu grandemente. e eu senti o grande mover de Deus no povo, naquela recepção, cantando, nos recebendo alegres e senti o mover de Deus na vida de cada um de nós. Estava ali com os pastores, nós explicamos toda a visão do ministério. Foi maravilhoso. Muitos pastores vieram de muito longe. Ali, no final de tudo, eu perguntei para eles se eles tinham alguma questão para perguntar ou alguma coisa para comer. e um deles pediu chorando se a gente puder que a dificuldade deles de começar a torre é porque eles não têm nem a igreja. Eles se reúnem debaixo de árvores. São seis igrejas só dessa denominação em lugares diferentes que se reúnem embaixo da árvore. E aí eles perguntaram se a gente não podia ajudá-los nisso. Eu disse que eu ia orar que Deus pode fazer alguma coisa grande. Guilherme até teve muitas ideias. Eles entenderam a visão de Deus. Um dos pastores ficou em pé e falou assim Há alguns meses atrás Deus mostrou para um dos nossos intercessores que pessoas iam vir de fora trazendo uma grande mensagem. E agora vocês estão aqui e vocês são a resposta dessa visão. Nós vamos entrar no ministério com muita alegria. Nós não tínhamos cobertura espiritual. E agora nós vamos ter. E depois da aceitação pelo ministério os pastores da África receberam o kit dos Gideões Mirins e o treinamento. Depois de tanta alegria a equipe pegou a estrada e foi até outra comunidade ensinar mais sobre o Gideões Kis. está de noite estamos chegando aqui e aqui no Congo o tempo todo tem gente com coisa na cabeça isso que é interessante não dá para ver direito mas está aí a realidade como sempre a alegria das crianças era contagiante quando amanheceu elas já esperavam bem atentas a equipe de Gideões mais uma vez a equipe explicou e capacitou os pastores para o trabalho com os pequenos Gideões e no final tudo acabou em uma grande festa Música